Fala pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de matemática básica. Este aqui vai ser um exercício sobre expressões numéricas. Eu vou colocar aqui uma expressão numérica bem simples. 5 vezes 5 mais 5 vezes 5. Qual é a resposta para esta expressão? Vou deixar aqui algumas opções para você. Vou colocar aqui, letra A, a resposta seria o número 50. Letra B, a resposta seria o número 150. Ou letra C, a resposta seria o número 250. Bom, vamos lá. Tente resolver. Pause o vídeo, resolva e depois deixa o vídeo rolar para ver se você acertou. Bom, como eu disse, essa é uma expressão numérica bem simples. As expressões numéricas têm uma ordem, que é a ordem correta para você realizar os cálculos. Por exemplo, se você pegar esse cálculo e fizer assim, 5 vezes 5 é igual a 25. E você somar esse valor com o número 5, que está aqui na frente, e depois multiplicar por 5, fazendo essa ordem. 25 mais 5 vai ser igual a 30. E 30 multiplicado por 5, aqui você vai chegar numa resposta que é de 150. Então, você chegou em 150. Essa forma de resolver está errada. Está equivocado o fato de você pensar que você tem que resolver da esquerda para a direita, independente de qual operação matemática apareça na frente. O certo é você ver as operações básicas da matemática que tem a sua preferência e fazê-las primeiro. Como que você sabe disso? Olha só, primeiro é de cima para baixo. Você faz a potenciação ou radiciação. Nesse caso, a gente nem tem potenciação e radiciação. Então, ignore. Você tem multiplicação ou divisão? Tem, você tem multiplicação. Então, a multiplicação, você vai fazê-la antes de fazer a adição, ok? Então, você vai multiplicar aqui, multiplicar aqui, antes de fazer a conta de mais. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 5 é igual a 25. E depois, você só soma 25 mais 25, que será igual a 50. Olha só como é simples, né? Então, é assim que a gente faz uma expressão numérica. A gente resolve as operações certas no momento correto, né? E aí, tudo vai dar certinho, tudo vai dar bom para você. Bom, pessoal, então a letra A é a alternativa correta. Terminamos aqui uma videoaula rápida de matemática, fazendo uma pequena expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Se você gostou, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos para ajudá-los também a compreender como é que você faz esse tipo de expressões, tá bom? É isso daí. Um forte abraço. E a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau. E aí, vamos lá.